Então imagina uma pirâmide, divida ela em três. Aí o público é lá em cima, estratégico, aí o meio vai chamar de tático e a base é o operacional. Então é tipo assim, ó, eu não tenho que achar nada. Faz esse mantra em casa. Eu não tenho que achar nada, eu tenho que ter certeza. Como é que eu faço pra ter certeza? Vou botar a cara. Acabou. A galera que anda comigo, meu time, o cara chega pra mim, você tá numa mesa de reunião e vai falar, ah, isso aqui não dá pra fazer. Eu falo assim, irmão, tu tá na mesa errada. Porque não tem essa história de não dar pra fazer. A pergunta é, como faremos? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Tá ligado? Como é que a gente vai fazer isso aqui? E aí a gente começou a ficar muito bom, por exemplo, fazer eventos com pouco tempo. Puxa mais prazer. A galera fala, vai fazer eventos que tem dois meses de antecedência. Mas, amiga, a gente lota eventos com dois dias de divulgação. Três de divulgação. Porque em algum momento, na minha mesa, alguém falou e disse, é impossível, não vai dar certo. Eu vou dizer, pois vamos ver e vamos fazer a parte prática, tá ligado? Então é tipo, sempre descer pro nível prático. Que é show no sério, eu vou dizer por quê. Mais de 80% dos pensamentos normais de uma pessoa no planeta é negativo. Então se liga, olha o que é que tu tá fazendo. Olha o que a maior parte das pessoas fazem no nível estratégico. Eu acho que não é pra mim. Aí ela começa a ficar, ela vai responder com a própria, certo? O próprio repertório cognitivo dela. Se 80% do pensamento é negativo, é como se tu tivesse uma plenária. Imagina que tem 10 pessoas, 10 e tu igual a tu sentado na plenária. Tem dois te defendendo e oito te atacando, porra. Tá ligado? Tem dois te defendendo. Não, a ideia vai dar boa. E oito dizendo, não, a ideia é impossível. É o outro. Não, tem oito contra dois na tua cabeça. Então o que é que eu aprendi? Eu aprendi que eu não posso jogar com a minha cabeça na primeira camada. Eu tenho que jogar com o resultado prático. Daí eu vou pra trincheira. Quando eu vou pra trincheira e tenho resultado, o resultado confronta a crença. Aí fudeu. Sacou? Por exemplo, a única coisa que é mais forte que um ambiente é o resultado oposto ao estímulo que o ambiente foi criado.